Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Ramoto, com o Centro Juventude, Município, Ainaro, distribui certificado para a Juventude, Neinhat Nulo, Ressim, Ida. Secretário de Estado, Juventude no Desporto, com o Centro Juventude, Município, Ainaro, distribui certificado para a Juventude, Neinhat Nulo, Ressim, Ida, nebe finaliza a formação, planeamento, proposta, monitorização no hacker relatório. Representante Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Edeuzia Maria Guterres, Ressim, formando Cira, atua intensivamente, utiliza matéria nebe reta na ONA durante a formação. A formação é muito intensa, o matéria Cira Nebe é muito difícil, mas nós vamos caminhar. Eu vou te dar a minha paciência e te dar a minha dedicação. Eu vou te dar a segunda-feira, mas eu estou em uma hora de memero. É um sucesso. Eu vou te dar a minha capacidade e te dar a minha dedicação. Formando Jonas Quintão de Araújo, agradeço a minha formação. Ele aumenta conhecimento quando o planeamento proposto, monitorização no hacker relatório. E a terceira, eu quero agradecer a meus centros no município e na área. Eu vou apoiar a minha presença, e o nosso apoio, a nossa comunidade, a nossa Nación. Ele apoio a formação de segurança de Miami. Eu quero agradecer a minha vida, a minha família e a minha obra de segurança. Eu quero agradecer a minha vida, eu quero agradecer a minha vida e a sua comunidade. Esses são as informações que entender e a nossa filha, Ainda não formaram uma vida nessa censeira, até o lugar mais a população de Ida. Entretanto, Juventude de Sirene, mais hoje o jovem eleito, socorro no Lourecin Ida e o município Ainaro, inclui o voluntário do Centro Juventude do município Ainaro. Hoje o senhor Basti Noronha, para RTT Li.